Aqui estamos hoje para a leitura do último capítulo do livro, que fala sobre a Alvorada Nova, obra essa organizada por Abel Glasser e orientada pelo espírito de Caibar Schuttel, a frondosa árvore à espera da humanidade. Caibar Schuttel, espírito em evolução, como todos nós, veio à terra para uma tarefa edificante, externando caridade cristã. Deu o exemplo de um humilde trabalhador, não perfeito ainda, mas cheio de fé numa vida superior, perfeitamente atingível. Seu trabalho não cessou com a existência terrena, continuando ativamente na espiritualidade onde se encontra. Assim é e será com todas as criaturas. Assim é e será com todos nós. Todo alicerce para a construção de um futuro melhor, permitindo-nos galgar os degraus da escala evolutiva, reside na reforma íntima, com agilização simultânea do exercício dos bons sentimentos e da prestação de serviço ao próximo. Essa é a chave para a libertação espiritual. O esforço contínuo da mudança interior para melhor fortalece os laços de união entre os seres, união dos encarnados entre si, favorecendo os trabalhos de equipe e entre os trabalhadores encarnados e desencarnados, para um desenvolvimento mais amplo das tarefas de amor em benefício de todos. Se Deus nos criou no estado de simplicidade e ignorância, estabeleceu leis que regem o nosso contínuo progresso, tanto intelectual quanto moral. Constitui que a perfeição seja um estado de espírito a ser conquistado pelo esforço de cada um ao longo da eternidade. A hora é de trabalho em conjunto com harmonia, sensiúme ou inveja, raiva ou ódio, competição ou rivalidade, melindre ou qualquer outro sentimento estranhos aos valores da ética cristã. As contendas materiais, os cismas, são futilidades ocasionadas pela nossa invigilância. Unidos seremos fortes, isolados, somente fortaleceremos as nossas próprias fraquezas. É pela união de esforços que conseguiremos alcançar o cumprimento dos deveres que nos compete para o bem-estar geral. Caminhamos para o terceiro milênio e nossas vidas sofrem, a par do nosso livre-arbítrio, nem sempre bem orientado o embaralhamento manipulado pelos adversários da causa do Cristo. Se é verdade que nunca estamos sozinhos, não estamos rodeados somente por bons espíritos. Atua sobre nós também a influência dos espíritos inferiores que circundam a terra, buscando envolver-se continuamente conosco. Daí o cuidado que devemos ter com as nossas maneiras, com as quais pode ser atrativo, de entidades que desejam a nossa queda. Cultivemos a boa sintonia. Os mensageiros do bem, entre eles Caibar Xútil e sua equipe espiritual, caminham com os encarnados de boa vontade e que perseveram na tarefa. Esses emissários nos amam, transmitindo-nos contínuo ânimo e coragem. Encontramos-nos numa fase de transição. A terra deixará de ser mundo de expiação e provas para tornar-se um órbito de regeneração. Representando, ao mesmo tempo, o início do fim e o começo do novo. Viveremos um período de grandes transformações, cujo ápice culminará no degredo, para mundos inferiores, dos espíritos beligerantes que se recusam sistematicamente ao esforço de batalhar pela sua melhoria moral, dando lugar à vinda de seres empenhados em trabalhar pela paz, cuja alvorada surgirá na antevéspera do início do próximo milênio, a cuja concretização se fará no curso dos séculos que lhe seguirão. Eu faço aqui uma observação, esse livro foi escrito no século passado, nos anos 1900 e alguma coisa, e nós já passamos para o próximo milênio. Então, nós estamos já em plena transformação. Continuando. Não há, pois, tempo a perder. A vida não representa somente a materialidade de uma existência. Ela é muito mais que isso, e dessa forma, temos muita responsabilidade na condução dos nossos passos, pois, como vimos, nada do que fazemos, quando encarnados, deixará de ser considerado na avaliação espiritual. Deus é amor e misericórdia infinitos, mas também soberanamente justo ao julgar os nossos créditos e débitos. O empenho que o plano maior dedica às atividades do bem existentes na crosta terrestre é imenso. O momento, como nos ensina Caibar, é de verdadeira cruzada de amor, como forma de nos entrelaçarmos fraternalmente com mútuo incentivo, somando forças para a construção de um futuro melhor para todos. Trabalho, união, amor, esperança e fé. Essa mensagem de Caibar procura passar a todos nós por intermédio desta obra. A exemplo da prática do verdadeiro amor está contido na vida e nos ensinamentos do Cristo. Representam para nós o símbolo da perfeição que nos cumpre atingir. Sigamos, pois, suas pegadas com paciência e abnegação, humildade e indulgência no exercício constante da fraternidade. Perseveremos nos ideais altruístas. O momento é chegado em que os benfeitores espirituais necessitam contar com a dedicação de todos quantos já compreendem o verdadeiro sentido da vida. A crise, certamente, que representam pedras em nossos caminhos, todavia não interromperão a nossa marcha se depender do apoio dos trabalhadores da espiritualidade maior, restando-nos a conscientização da necessidade de fazermos a nossa parte, confiando na nossa força conjunta de atuação para que se concretizem bons resultados. Não duvidemos disso. Ajudemos os benfeitores espirituais a nos ajudarem. É princípio mantermos o coração pulsando o otimismo todos os dias e todas as horas. Não nos cansemos. Não desanimemos. Não cedamos a nenhuma pressão. O mundo necessita de mais trabalhadores voltados à causa do bem, sendo que em equipe pode-se erguer grandes obras de amor. Sigamos adiante, inspirados na caridade e sustentados na fé. Custe o que custar. Sejam quais forem os obstáculos, para que um dia, quando do retorno à espiritualidade, possamos estar com a consciência tranquila do dever retamente cumprido, sem a necessidade de longos estágios em regiões umbralinas, como ocorreu com a nobre dama de Roma Antiga, mencionada no capítulo anterior. Permanecer ou não na zona umbralina, após a desencarnação, por maior ou menor tempo, em região mais ou menos densa, em companhia mais ou menos indigna, é algo que depende de nós, da sintonia que nos colocamos no dia a dia, das ligações mentais que estabelecemos com as entidades espirituais, conscientes ou inconscientemente. No estágio evolutivo em que ainda nos encontramos, temos necessidade dos testes proporcionados pelas provas, a hora presente de testemunho, em todas as situações em que nos apresentam. É hora da firmeza temperada, com indulgência, de união, para que o mais forte ampare o mais fraco, de atividade constante, pois é ela que nos ajuda a vencer as crises. E faço eu, aqui, a leitora, um parênteses. Os dias atuais nos falam de guerra, de lutar, de matar, de vencer. A única coisa que nós temos que vencer é a nós mesmos. O bem não luta, o bem não guerreia contra nada nem ninguém. Então, meus amigos, para saber se uma coisa é do bem ou do mal, é muito fácil. É só saber se ele está na paz ou se ele está na guerra, se ele quer construir ou quer destruir. É muito fácil, basta a gente observar. Mas vamos seguindo. A fraternidade e o bom ânimo, pois devem ser as nossas armas permanentes de ação, associadas ao trabalho, à oração e à vigilância. Então, as únicas armas é o bem, é o ânimo, é a fraternidade. Perlustrando as páginas da história, vislumbramos grandes erros, os grandes crimes, individuais ou coletivos, praticados pelos povos e civilizações do passado. A paisagem era outra, os hábitos eram diferentes, as indumentárias variavam, mas os protagonistas eram os mesmos, éramos nós mesmos. Quantas tramas urdidas nos batidores das esferas políticas, quantos esquemas criminosos traçados nos subterrâneos dos ambientes religiosos, quanta violência nas manobras militares de guerras devastadoras, que continuamos vendo hoje, muitos de nós tomando partido deste ou daquele, não é verdade? Sobre a maioria de nós pairam acentuadas dúvidas, contraídas pelos desvios, ou melhor, sobre a maioria de nós pairam acentuadas dívidas, contraídas pelos desvios de comportamento, em relação às leis divinas, motivados pela secura dos nossos corações, no abuso do poder, na impiedade para com os mais fracos, nos resultados nefastos, provocados pelas paixões desenfreadas, mais próximos que estávamos da natureza animal, distantes ainda dos sentimentos que elevam o homem acima da matéria, aproximando-o gradativamente do Criador. Assim, certa vez, podemos ter tido aquele homem mau que talvez faça parte do passado, aquela personagem histórica execrada pela humanidade, e ainda, tantos outros exemplos de desvio, de perversidade, de maldade, que nos dias atuais renegamos e maldizemos. Os seres que prejudicamos são incontáveis, e a necessidade de reajuste se faz imperiosa. E faço eu, novamente à leitura, um parêntese aqui. Devemos, meus amigos, ter pena das pessoas que ainda são violentas e egoístas, pois nós fomos um deles, e recebemos apoio para sermos quem somos hoje. Não somos ainda maravilhosos, mas já não somos como éramos no passado. Então, vamos ter piedade deles também. Não vamos apontar o dedo, e sim ter pena, piedade de todos. Continuando. Estamos mudados, evoluímos, e buscamos agora, voluntariamente, aprender a amar e a respeitar o próximo. E nesse nosso próprio exemplo, temos a demonstração da justiça divina, e da verdadeira vida, o estágio evolutivo que conseguimos alcançar, embora distantes ainda da perfeição, é a prova maior de que já fomos piores, e muito temos a percorrer. Quantas vezes nos encontramos numa indagação das mais comuns? Por que me identifico com este local, se nunca estive aqui? Podemos ainda questionar. Estranho. Mas conheço aquela pessoa, não sei de onde. E por fim, já nos achamos talvez entrosados, com livros, filmes e fatos históricos, de uma tal maneira, que poderíamos julgar, já ter vivido isso tudo, como se não fosse simples ficção. Certamente, já vivemos tudo aquilo, e muito mais. Essa é a prova íntima, individual e intransferível, que a lei da reencarnação nos oferece. Dessa forma, podemos dizer, sim, estamos reencarnados, graças a Deus. A reencarnação é lei, facultando-nos o ensejo de evolução permanente com decisão firme e perseverante e obstinação. O Criador, em sua infinita misericórdia, possibilina-nos hoje os meios para alcançarmos o reequilíbrio consciencial por intermédio das várias oportunidades de trabalho, notadamente em favor daqueles a quem prejudicamos outrora. O trabalho e a dor são ambos instrumentos de progresso. Entretanto, enquanto a segunda é quase sempre fator de queixumes, revoltas e desesperos, o primeiro renova, fortalece, edifica e repara. Na sua tendência à acomodação, o ser humano muitas vezes busca ociosidade, como enganosa forma de bem-estar. Por isso, quando tudo está muito fácil, paremos e questionemos, pois é quase certo que estamos perdendo tempo. quando desencarnados, na fase de programação desta presente vida física, solicitamos certamente tarefas que nos rendimam dos erros pregressos, possibilitando-nos ressarcir débitos para com colegas de jornada, visando assim acelerar o ritmo da nossa ascensão espiritual. Hoje, já reencarnados, temos à frente a oportunidade almejada. Não a malbaratemos, pois, e desincumbamos-nos dela com fibra e alegria, destemor e fé. É fato que muitas vezes as tarefas se nos apresentam difíceis. Todavia, sem as dificuldades, ficaríamos estacionados. No auge das provas reabilitadoras, procuremos no concurso da oração as forças espirituais e morais necessárias ao prosseguimento inadiável para podermos assim assimilar mais facilmente a ajuda fluídica e intuitiva dos benfeitores espirituais. Nunca estamos sós. A solidariedade é lei que rege o universo e a vida. A integração dos planos material e espiritual é patente e decisiva. Nem é por acaso que nos achamos em determinada situação, seja no lar, no exercício profissional ou mesmo na atividade espiritual. Não perdendo de vista, é claro, os limites traçados pelo uso do nosso livre arbítrio. Há metas a alcançar e dívidas a saudar. Somente a assimilação dos ensinamentos de Jesus, compreendidos agora à luz do Espiritismo e sua aplicação prática no dia a dia, far-nos sair vencedores do embate atual, propiciando-nos retomar um dia a espiritualidade um pouco melhores do que quando de lá viemos. Não fujamos ao cumprimento dos nossos deveres, não desertemos as nossas tarefas, não sejamos indiferentes ao trabalho que nos compete realizar. Para a maioria de nós, a necessidade de ressarcimento é tônica no processo reencarnatório. Viemos todos da animalidade e, por isso, mesmo, predominam em nós, nos primórdios da nossa condição humana, os instintos. os resíduos de egoísmo que em nós existem têm suas raízes nessa fase da existência, em face da necessidade imperiosa que tínhamos naqueles tempos de pensar muito em nós mesmos, até por razões de sobrevivência no meio hostil, desprovido de qualquer organização social, calcada em princípios de respeito e justiça mútuos. À medida, porém, que os nossos sentimentos foram se desenvolvendo, as amarras do egoísmo tornaram-se mais fracas, deixando brotar no âmago de nosso ser os ideais de fraternidade. O fato que não temos logrado ainda alcançar plenamente a permuta desse sentimento é o flagrante sinal do muito que há por fazer. Na proporção que se nos desenvolve o aspecto moral, sentimos a necessidade de não nos restringirmos a nós mesmos nem ao estreito círculo familiar consanguíneo, pois somos tocados pelo impulso de deixarmos de ser indiferentes às necessidades do próximo. É o amor que emerge no imo da alma pelo amadurecimento das aquisições já alcançadas no curso das múltiplas reencarnações e durante os estágios intermediários feitos na espiritualidade. Também a contínua inspiração sugerida pelos benfeitores espirituais dioturnamente, bem como o nosso mútuo entendimento da boa vontade atuais são manifestações do amor. Daí o surgimento das iniciativas que visam auxiliar o próximo, amparando-o e minimizando suas dificuldades. É nesse contexto que Caibar, buscando conceder um toque de realidade à sua mensagem, solicitou que relatássemos no início dessa obra a criação da existência do lar escola Caibar uma obra assistencial entre tantas na crosta que representam o propósito de atingir uma das formas de caridade aplicada. Eu relembro aqui, meus amigos, que esse trecho que ele acaba de citar não está nesta leitura. Aos interessados, basta buscar esse livro na rede de internet, está lá, com facilidade, é encontrado em PDF e vocês podem ler completamente e melhor que isso, comprar o livro, porque dessa forma estará ajudando esse lar e escola. Continuando, vivenciando os gestos hipontâneos da caridade moral, a par da obtenção dos recursos materiais, vão surgindo organizações voltadas ao amparo material e espiritual da criança carente, do ancião desamparado, do excepcional, do viciado, do enfermo, do corpo e da alma. É a aurora de uma nova alvorada, a era do espírito, onde haverá de prevalecer a prática natural das virtudes ensinadas e exemplificadas pelo Cristo. É o alvorecer de uma nova fase para a humanidade terrestre, a da e de regeneração, tão desejada pelas criaturas cansadas dos repetidos erros na esfera dos sentimentos imantados de animalidade e egoísmo atávicos dos primórdios existenciais. Fazermos ao próximo o que desejamos para nós essa bandeira para o desenvolvimento efetivo da virtude essencial. Ao longo das exigências físicas, temos-nos revezado na condição de vítima e verdugo. Somos devedores uns dos outros, carentes da reparação das ofensas e que nos arrojamos voluntariamente. Hoje, pela bondade de Deus, a oportunidade do perdão recíproco, reabilitador e reparador, se faz presente nas múltiplas facetas que a vida nos apresenta. No lar, no parente difícil, a exigir paciência, dedicação e carinho, na oficina de trabalho, o colega agitado a nos testar a capacidade de tolerância e de auxílio fraterno, na atividade de serviço assistencial, os necessitados de toda a ordem, proporcionando-nos os esforços de desprendimento redentor. Nas atividades espirituais, notadamente as mediúnicas, o ensejo do reencontro com inteligências que desviamos de corações que ferimos, de sentimentos que evitamos, permitindo a reconciliação oportuna e valiosa que desfaz perseguições seculares e anula acentuados desejos de vingança voraz. O perdão é irmão da indulgência e filho da caridade. Ele traz a paz de espírito quando, com humildade e sincera, na hora certa, sabemos nos humilhar perante aqueles que nos são credores, dizendo de coração, irmão, perdoa-me. É a pedra angular que faltava à escala evolutiva já calcada nos princípios de caridade e amor. Quando Jesus nos aconselha a reconciliação com os adversários, tem em vista ajudar-nos a prevenir todo o sofrimento decorrente da vendita que se segue à ação antifraterna praticada pelo coração impuro. Sim, quantas vezes complicando nossas vidas com atitudes impensadas e desejos inúteis, não bastassem as tarefas a realizar e os compromissos a saudar, costumamos criar necessidades dispensáveis e fúteis que nos acarretam pesos e sobrecarga. Fazer deste orbe o mundo melhor que Deus, através de Jesus, a todos destinou é parte de nossa luta. se já nos conscientizamos da importância de participar da construção da nova era que se aproxima. Cumpre-nos alimentar o ideal que já conseguimos vislumbrar, realizando a tarefa pertinente a este mesmo estado de espírito, imprescindível, assim, que o exemplo parta de nós próprios, vigiando-nos permanentemente para não cairmos, ainda que inconscientemente, nas malhas do materialismo devastador. Os bens materiais são necessários, mas não são únicos. O conforto material é permitido, mas a hostilidade é nefasta. O desejo de progredir é natural, mas a ambição desenfreada é causadora de situações embaraçosas e comprometedoras. A previdência é virtude, mas a intemperança é imperfeição. Se não formos vigilantes, poderemos fazer com que necessidades materiais perfeitamente dispensáveis se tornem empecilhos ao bom desenvolvimento de importantes atividades espirituais. Policiemos os nossos pensamentos e sentimentos, as nossas palavras e ações, buscando criar em nós condições favoráveis ao cumprimento dos sagrados deveres que nos dizem respeito. Evitemos abraçar compromissos vaidosos que não temos condições de cumprir. Poupemo-nos de envolvimentos afetivos que nos coloquem à margem da ética do evangelho. Cultivemos a simplicidade, habituemos-nos ao necessário, guardemos o coração e a mente afinizados com as metas maiores que nos cumprem alcançar e que a doutrina espírita já nos levou a compreender. Como ensinou Jesus, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Estamos juntos constatando o espiritismo em setembro de 1986. Sheila finalizou com as seguintes palavras sua mensagem no grupo que tem o seu nome. Muitos pensam que o contato com o espiritismo torna a vida no corpo físico mais fácil. Aí está o engano, pois ele é o cristianismo redivivo e é com sofrimentos e obstáculos que sairemos todos vencedores do amor em Cristo. De fato, muitos se aproximam da atividade espírita movidos pela dor em busca de lenitivo e cura. Nada mais justo, porque Jesus também curava e, além disso, é inato no ser humano um instinto de preservação que o leva a desejar o fortalecimento e o bem-estar do seu corpo físico. Entretanto, se Jesus curava, ele também ensinava. E nos seus ensinamentos fica bem claro que a vida material é efêmera e é espiritual eterna. É importante cuidar do corpo físico, vaso sagrado que nos faculta a reencarnação indispensável, mas torna-se imprescindível cuidarmos também da alma imortal. Os bons espíritos nas reuniões sérias e bem orientadas podem nos libertar de influências perniciosas, encaminhando para a escola de Jesus seres que nos perseguem e que são carentes do tratamento e instrução. Curam até males físicos se houver permissão do mais alto. todavia não nos isentam das expiações e nem mesmo das provas que nos competem atravessar para o nosso benefício evolutivo. Os sofrimentos e os obstáculos são inerentes às criaturas ainda sintonizadas com o mundo como o nosso. O Espiritismo consola, mas sobretudo esclarece. É a criatura verdadeiramente esclarecida, não se rebela contra o Criador, nem lhe exige o afastamento dos obstáculos e dos sofrimentos do caminho. Ao contrário, pede forças para sair deles vitoriosa, pela fé vigorosa, pela resignação constante, pelo trabalho incessante e por compreender ser esse o meio para seu aperfeiçoamento moral. Sabe que não existe ação sem reação e que muitos problemas que a afligem têm sua origem nos atos provocados por ela mesma nesta vida ou em outras. Se nos é lícito buscar junto aos bons espíritos e nos livros espíritas consolo e esclarecimento, forçoso a reconhecer que sem a prática sincera dos ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, nenhum dos nossos problemas será a solução definitiva. Céu, inferno, purgatório não são, em verdade, regiões localizadas na espiritualidade, representando respectivamente densidades vibratórias, superiores, luminosas, inferiores, trevosas, intermediárias e umbralinas. São o estado de consciência que nos compete continuadamente aprimorar. É fato que os semelhantes se atraem em função das afinidades e dos interesses comuns. Exteriormente, com efeito, isso se manifesta informações geográficas e ambientais onde espíritos reunidos formam agrupamentos felizes ou infelizes, belos ou dantescos, leves ou pesados, vivendo em situações compatíveis com seu estado mental e moral, mas que, não obstante, são transitórias interiormente, contudo, representam a tranquilidade ou a intranquilidade da nossa consciência diante do dever cumprido ou não, a harmonia ou a desarmonia do nosso espírito, a espiritualidade ou a materialidade predominante em nosso ser, a vivência do amor ou da ideia fixa no ódio, o sentimento de perdão, o desejo de vingança, a fé em Deus e nos seus desígnios, ou a descrença e a revolta diante das suas leis. Mais uma vez, como se vê, fica claro que a conquista da felicidade, do brilho da alma, é pessoal e intransferível e se faz pela conjugação entre o estudo teórico da doutrina de Jesus e a prática da caridade fraterna, tal qual ocorria na Casa do Caminho, nos primórdios do cristianismo. Chegamos ao término de nosso convívio. Essa função confiada pelo amigo Caibar, a ela, com meus colegas de equipe, empenhei-me por muitos meses, guardando a esperança de haver conseguido hoje transmitir a mensagem de Alvorada Nova nas palavras de Caibar Xútil. Termina esse livro e diz ainda o renascer do mundo depende de cada um de nós. Assina Sheila que frutos deve dar a árvore do cristianismo, a árvore poçante cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não obrigam todos os que hão de agrupar em torno dela? Os da árvore e da vida são frutos da vida, de esperança e de fé. Allan Kardec em Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 28, item 16. Assina Bel Glasser. Será muito interessante, meus amigos, terem esse livro que lemos aqui. Ele é facilmente encontrado em papel ou digital. Também conhecerem o trabalho feito por Carbá e Sheila quando estiveram encarnados. Essas biografias também podem ser encontradas em sites ou palestras pelo YouTube. Foi uma alegria estar com vocês. Lembro que coloquei vídeos complementares que explicam detalhes importantes para o entendimento dessa e de outras obras. Deixo aqui meu e-mail e espero o comentário de vocês na área específica aqui do YouTube. Um abraço e até o nosso próximo livro.